Bate, bate, bate coração Quem quiser falar Porque o que se leva dessa vida, coração É o amor que a gente tem pra dar Porque o que se leva dessa vida, coração É o amor que a gente tem pra dar Oi, pum, pum, bate coração Oi, pum, coração pode bater Oi, pum, 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 bate coração Que eu morro de amor com muito prazer Oi, pum, pum, bate coração Oi, pum, coração pode bater Oi, pum, 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 bate coração Que eu morro de amor com muito prazer As águas só desagam para o mar Meus olhos vivem cheios de água Chorando, molhando meu rosto De tanto desgosto Me causando mágoas Mas meu coração só tem amor Amor, libera mesmo pra valer Por isso a gente pena, sofre, chora, coração E morre todo dia sem saber Por isso a gente pena, sofre, chora, coração E morre todo dia sem saber Oi, pum, pum, bate coração Oi, pum, coração pode bater Oi, pum, 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 bate coração Eu morro de amor com muito prazer Oi, pum, pum, bate coração Oi, pum, pum, bate coração Pode bater Oi, pum, 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 bate coração Eu morro de amor com muito prazer As águas só desagam para o mar Meus olhos vivem cheios de água Chorando, molhando meu rosto De tanto desgosto Me causando mágoas Mas meu coração só tem amor Amor, libera mesmo pra valer Por isso a gente pena, sofre, chora, coração E morre todo dia sem saber Por isso a gente pena, sofre, chora, coração E morre todo dia sem saber Oi, pum, 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 bate coração Oi, pum, pum, coração pode bater Oi, pum, 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 bate coração Eu morro de amor com muito prazer Oi, pum, 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 bate coração Oi, pum, pum, coração pode bater Oi, pum, 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 bate coração Que é o povo de amor com muito prazer Oi, tum, tum, um bate coração Oi, tum, um coração pode bater Oi, tum, tum, um bate coração Que é o povo de amor com muito prazer